Teco, teco, abatido em chão, sinto o clamor da morte voando por instrumentos Amasso cartões postais Teco, teco, abstrato em chamas, sinto o calor das pistas Suado sem instrumentos, agudações de cristais Teco, teco, abatido em chamas, sinto o pavor das alturas Respiro por instrumentos, perdo contra o pôr do sol Bem, eu estava na rua 45 e vi aqueles aviões chegando Bem, eu disse, macacos me mordam se não são dois 767 Eu disse, rapaz, aqueles aviões estão se chocando contra o pôr do trem Sem entender, bem eu O teco, teco, explodindo em chamas Sinto o sabor de mandas Devoro sete instrumentos Pagão numa catedral Um teco, teco, amarelo em chamas Devoro sete instrumentos Pagão numa catedral Um teco, teco, abatido em chamas Pagão numa catedral Um teco, teco, amarelo em chamas Bom, o fato é que depois de 15 ou 20 minutos Havia uma multidão ali e qual não foi meu espanto ao ver que Mais um avião Macacos me mordam Onde está George W. Bush nesse momento? Mas o presidente agiu com o modo enérgico Acabamos com o Afeganistão, com toda a aflição Um século derro Amarelo e Minha Chão Não fala mais aqui não?